Se você ama pinacolada, também vai adorar a receita desse mousse proteico com calda de abacaxi. Comece pela calda. Derreta o Carbolift até ficar com uma cor dourada. Adicione pedaço de abacaxi e mexa em fogo baixo até caramelizar. Deixe a calda esfriar enquanto prepara o mousse. Bata o abacaxi em um liquidificador e cozinhe em uma panela em fogo médio por 10 minutos. Espere esfriar e misture os ingredientes. Primeiro o leite de coco, depois a gelatina sem sabor e em seguida o pineapple whey. Se quiser um pouco mais doce, pode acrescentar adoçante. Aqui usamos o Sweet Lift Cook. Pra montar, colocamos um pouco da calda de abacaxi por baixo, depois o mousse. Leve pra geladeira por cerca de 3 horas e depois decore com o restante da calda e flocos de coco. Hum, aproveite! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho